Saudações, torcedor do Mengão! Antes mesmo de trazer as notícias, convido você a deixar seu like no vídeo, inscrever-se no canal caso ainda não tenha feito, e ativar as notificações. Agora, vamos às informações, 34,6 milhões de reais é o valor que circula nas conversas, e o jogador em questão não vestirá mais a camisa do Vasco. O Flamengo, com sua equipe técnica, optou por não buscar a contratação desse meio atacante, focando em outros alvos já definidos para a temporada de 2024. A diretoria tem suas expectativas e trabalha para concretizar negociações que possam fortalecer o elenco. Até o momento, o único nome confirmado é o do meio campista uruguaio Nicolás de La Cruz. Por outro lado, Everton Ribeiro não chegou a um acordo com a direção do Flamengo e está deixando o Rio de Janeiro. A situação de Gabigol também permanece em aberto, com diversos nomes sendo negociados, incluindo o lateral esquerdo uruguaio Matias Vina, ex-Palmeiras, e o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, sendo que a transação com este último tem sido dificultada pelo clube paulista. O Flamengo, com sua popularidade e poder financeiro, agita o mercado de transferências, sendo um dos times mais ativos durante as janelas. Por sua vez, o Vasco optou por não competir na tentativa de repatriar Evander, meio atacante revelado pelo clube. Evander, atualmente no poten de Timbers, foi oferecido ao Vasco, mas a direção não se entusiasmou com o negócio, e o jogador não fará mais parte do clube. Alexandre Matos, em busca de opções no mercado, dialoga com Ramon Dias para compreender as prioridades do comando técnico nesta janela. Vale lembrar que Evander está no clube norte-americano desde o ano passado, quando foi vendido pelo clube dinamarquês por cerca de 53 milhões de reais, tornando-se a aquisição mais cara da história do time da MLS até o momento, com 29 partidas disputadas. Agora, torcedor do Mengão, você acredita que Evander seria uma boa contratação para o Flamengo? Compartilhe sua opinião nos comentários, deixe seu like no vídeo e confira a playlist que disponibilizamos ao final. Estaremos de volta a qualquer momento com mais novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo, torcedor!